Mãe dos grandes tijeros Meu Rapaz, passou Um vento violento mesmo Chuvinha de vento Violenta Paradinha, né? A chuva, mas Derrubou esse pezão de pau aqui Meu amigo, foi um ribulice maior do mundo Pensa, até o fitorou Mostrar aqui a vocês Como é o moído aqui Atenção Pessoal da infraestrutura Tem que vir o gente aqui Caramba Ao vivo aqui Chamando aí a atenção Do secretário de Secretário Gilvão Nóbrega Gilvão Nóbrega não, Gilvão do Pipa Rapaz Pensa no moído Pensa numa chuva Chuvinha boa Mas paradinha Chuva parada Mas com vento Com a velocidade Nas casinhas populares Eu tava lá agora também Passou uma ventania forte Se assunção, viu? Daqui a pouquinho Tem que chamar aí O pessoal secretário aí De infraestrutura Gilvão do Pipa Meu Deus do céu Vento forte Com violência Meu amigo Não pode Complicado Vamos compartilhar aí Gente Pra chegar aí Até o secretário aí A gente vai tentar ligar Eu tô sem o nome do secretário Mas tem que avisar aí Pra eles virem com uma máquina Com qualquer coisa aqui Porque Vai torar o fio ali Da Energiza E aí tem que chamar A Energiza Prefeitura, né? Chuvinha rapidinha aqui Opa, meu amigo Chegou o secretário do Pá Vai ver o que pode fazer Tava pensando em você Agora, meu amigo Nosso amigo Tom Mas, Tom Se tu ver O Ribulice O vento não foi? Oxe Mais homem Tá fechada a estrada Foi exatamente ali Fechou aqui Tão pedindo já a máquina Lá pra tirar umas da caroba Que é o meio da estrada Então foi Tozina, tô aqui lá Foi um vendaval Tava lá nas casinhas Populares Tava do mesmo jeito, sabe? Eu fiquei até com medo Olha aí O pessoal da infraestrutura Já chegou junto Aqui com nós Vai ter que serrar, né? Presta, né? Rapaz O vendaval foi grande Quer dizer que Nas estradas ali Rapaz Também Quando eu vim ali Com o carro Foi na hora da chuva Na hora da chuva Uma chuvinha Pequenininha Pequenininha Puxado Violência grande É, bicho tá Moidão, viu? Foi moidão Chuvinha boa Tá acontecendo na nossa região Pessoal da infraestrutura Rapaz Meu Facebook é fogo Rapaz É ligeiro demais, viu? Só fui Só acionar Ligeirinho Tá por aqui Se resolve Vai serrar, né? Esse aqui é o que Esse aqui é o que Toma conta dos Dos paus Cresce? Não tem nem como Botar umas florzinhas Pra ali pra cima Um pouquinho ali Não tem como Porque briga com a natureza A gente não briga É verdade É a força Se você ver a garoba Caiu no meio da estrada Ali Você diz que é conversa Já vem de lá também Dali? Aonde é? Aqui na Montão de surpresa Marra Depois tem que ser A máquina urgente Rapaz Não faz dez minutos não Tá entendendo? Pensa Moído Eu vou tomar pra ver Esse cara que tira hoje Mas não tem como tirar hoje Esse mal É Agora tá quieto Agora tem medo assim Da energia, né? Lá em casa ali O posto Olha como é que tá ali Até o posto Deu um supapo Deu uma balançada grande É Vê aí como é que pode fazer Ali em casa ali, ó Moído foi grande É Dá pra tirar Dá pra tirar, viz Dá pra tirar Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí